Música Dentro das comemorações dos 80 anos de emancipação política de Guarujá, a prefeita Maria Antonieta participou do jornal Enfoque, realizado na manhã dessa segunda-feira. E ela falou sobre o legado que a Copa do Mundo vai significar para o município. Isso é bom para a autoestima da nossa cidade, para o cidadão, e ao mesmo tempo o legado que a Copa deixa é um estádio novo, padrão FIFA, com toda uma estrutura que nós conseguimos, academia, sala de ginástica, tudo moderno, sala de imprensa, toda a condição de acolher bem as pessoas, de fazer muitas atividades para a população do entorno da cidade, que é do entorno do estádio, que é o nosso grande foco, a nossa população, e ainda os recursos de infraestrutura que estão chegando, continuidade das ações da Copa para melhorar todo o acesso para o estádio. Maria Antonieta também comentou sobre o futuro traçado do túnel Ligando Santos a Guarujá. Sim, a Dersa apresentou mais um grupo de estudos que foram apreciados pela minha equipe, estudamos bastante, chamamos a comissão de moradores da Prainha para avaliar aquilo que nós estamos conduzindo, nós queremos o túnel, mas nós queremos garantias para a nossa população, para aquele que mora ali na Prainha, no distrito de Vicente de Carvalho, em toda a proximidade ao túnel, queremos equipamentos como escolas, unidade de saúde, unidade de lazer para a população, e o túnel vai ser uma grande oportunidade para mudar a vida das pessoas ali naquele entorno.